Música Oi rapaziada, eu sou Vika da Taverna do Sovika, beleza com vocês? Grande bomba nesse momento, sim! Ontem, dia 29 do 5 de 2018, é claro, saiu a seguinte informação pelo site The Walking Dead Brasil que o Andrew Lincoln, o Rick Rimes da série The Walking Dead, irá cair fora agora após o final da nona temporada. Será verdade ou não? Então, a questão é a seguinte, é que depois que o Kroll saiu da série, o Enem tá meio abalado, vamos colocar assim, né? Bom, já tinham rumores, né? De acordo com o Co-Leader e também o ComicBook.com, já tinham dado essas informações só que a MC não acreditava nessas informações e, ai mentira, vocês tão louco, que ideia é essa? Só que agora o negócio tá um pouco mais sério, né? Vamos colocar assim. Então, não sei, será que isso vai acontecer de verdade ou não, eu não tenho ideia. Mas é isso aí. Vamos pegar aqui a informação, aqui ó. O EW, que é a Entertainment Weekly, confirmou da fonte de Andrew Lincoln, que esteve desde o início da série com uma grande liderança, né? Um grande sucesso, sim, exatamente. Sairá na nona temporada. Como eu disse, a MC se recusou a comentar. Se vai ser verdade ou não, vamos ver os próximos capítulos. Eu espero que não, né? Porque tem muita coisa pra acontecer. Eu acho que dá pra resgatar o prestígio que a série tem muitas temporadas, né? Muita gente criticou a sexta, sétima e oitava temporada, com muitas coisas que ficaram incoerentes, segundo algumas pessoas. Eu não vou ficar dando spoiler porque depois as pessoas vão ficar falando, ah, você dá spoiler disso, daquilo. Não, cara, o intuito não é dar spoiler, é passar a informação correta pra vocês, tá? Bom, pessoal, espero que tenham gostado do furo de reportagem, ou... Não, mas tudo bem. Ative as notificações, se inscreva no canal, deixa o seu like, tá? Comenta os vídeos, pede novos vídeos também, tá? Por quê? Porque tá vendo isso aqui, é a loucura total, tá? Mas aí, cadê a bebida? Cadê a bebida? Cadê a bebida? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque aqui a loucura acontece. Aqui a loucura aqui é um vídeo aqui.